O que se mata? Tá, abriu! Oh meu Deus, és tão mau! Está aqui, está a jungle Ele está sempre no mesmo sitio, esse gajo vai jogar Não, eu não sei, nunca fui lá Boa válvula Como é que eu perdi um jogo com 33kg? Já te fazeste É o que? Só uma ronda? Não, uma de outro lado O problema é que eles vão ver Na próxima Oh meu Deus! Oh mano, oh mano Oh mano, eu até ativei Mano, eu até ativei a f... A direita Coloca-me, Wallet Lane. Aplausos. 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 Esquece, mano. É para ti, é para ti, eu nem faço nada. Foda-se. Caga nisso. Foda-se. Estão a trolar? Eu dei entry e depois levei trade Não piques atalho, o que é que fizeste a tua vida? Mais um, mais um PIT Jesus boa Rwanda O meu Deus, gamesense, aim, crosshair placement, reações 4 full second, amarelo amarelo O meu tava com um FPS, só fui meter o peito Tranquilo mano, tranquilo Tem uma meia 2 casa, 2 casa, 2, 2 Tem a bomba Eu apanho a bomba, tranquilo Eu sei, tens que esperar mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mano, oh Nixam Eu to ali tipo só a espelhar Vai me espelhar esse vil Ei, este é o terceiro mano Este é o terceiro, ele viu Ele viu, ele viu Tá bem mas, oh mano Desce de straight mano, disparaste a mim Toma Ah, deu 3 funs Ah, deu 3 funs Ah, deu 3 funs Ele viu quando matou o segundo Ele viu os dois Ah, deu 3 Ah, deu 3 funs Ah, deu 4 funs Mano, mas eu só tenho uma pergunta a fazer Por que Rayamonuma ainda não está nos top tipers Por que és o merda? Tu tens gasto de 50 paus 70 paus lá, e o que mais que isso mano E eu não estou lá Me deste mais do que isso? Me deste refund, tem que te dar expose Tem que estar expose Ah, olha ai De tu o que é meu Deve ser a sentir privilegiado que a unica que recebe a doação foi a Amorato Isto vai dar tinta merda Sabe, perai Sabes qual é a banda preferida do pessoal com trissemia 21? System of a Down Acabem Acabem Se o Silva Quiser vir, eu vou para a Smurf Ele vai ficar Mas estás a estragar primeiro Não faz as rincas para mim são impossíveis Não faz mal mano Que se foda É para perder 6 Talvez não É só o Wannabe Smurf Quem me dera jogar Ah pá Eu sou o melhor jogador da torre Isso tipo Ninguém pode tirar Isso ninguém pode tirar Foda-se no mal Olha Estás frutido Olha Eu sou o melhor jogador da torre Eu sou o galer jogador da torre Eu sou o amor Eu sou o amor